Vai, vamos, vamos lá, quero ver esse negócio Lá que eu quero ver Eita, caralho Caralho, é legal, ó O bom foi a volta, ó Caramba Ai, ai, ai Show de bola Ai, macho, meu Deus Minhas mãos ficaram, macho, olha isso aqui Tranquilo, macho, é Show de bola Show, eu acho que o outro é pior, isso aqui é tranquilo Eu só fechei os olhos na viradinha A viradinha é show Tá vivo? Show, tô de boa Show É, muito de boa Não, sem brincadeira, nos primeiros três segundos eu fiquei com os olhos totalmente fechados Eu só fechei quando eu virei Só a pressão